Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no meu canal Osmar Cola. Então olha só, agora no Instagram você consegue escolher quais os anúncios. Você provavelmente deve estar se percebendo em algum momento, vai receber talvez essa notificação aonde você pode escolher qual tipo de anúncio que você quer que apareça aí no seu feed, nos seus stories ou tudo mais, tá? O Instagram está fazendo isso para que você consiga, comece a receber mais anúncios do que você gosta. Por exemplo, daqui a pouco você gosta da área mais de beleza, você é mulher, gosta de beleza, homem gosta mais de outros assuntos, você gosta de marketing digital, então você quer receber mais anúncios sobre marketing, cursos, você trabalha na área de fitness, você gosta mais de produtos de suplementos, fitness, aparelhos, aulas. Você vai ter uma opção ali onde você vai receber, vou colocar a imagem na tela aqui para você, você vai ter essa notificação que vai vir aí no teu Instagram, então fique esperto. Se você receber essa notificação, já sabe o porquê que você está vendo aqui no vídeo aqui no canal, tá? Olha só, já que está vendo o vídeo aqui no canal, dá uma força aqui para o canal, se inscreve, tá? Clica aqui no botãozinho logo abaixo de se inscrever, e também não esquece de ativar as notificações, todo dia, 7 horas da noite tem vídeo aqui no canal. Então, se você quer ver sobre redes sociais, marketing digital, 7 horas, todos os dias, aqui no canal, tá? E se inscreve. Então, se você quer determinado assunto, você é de um nicho tal, você vai fazer o quê? Você vai clicar ali para começar, né? E para escolher os anúncios que você deseja, que apareçam para você, que você autoriza no caso, e você vai, conforme tem uma imagem, vou deixar um videozinho também rolando aqui, você pode estar vendo que você tem aí as opções número 1 e opção número 2. Então, vai mostrar um tipo de anúncio na opção 1 e um tipo de anúncio na opção 2. E você simplesmente clica ali e vai escolhendo, clicou na opção 2, beleza? Vem a outra opção para você, você clica ali também, escolhe a opção, clica 1 ou 2, e você vai escolhendo, selecionando exatamente, ou exatamente para o que você quer visualizar. Então, não fica aquela bagunça, mas devido até mesmo pela aquela questão do iOS 14, o pixel do Facebook ficou meio assim para mandar os anúncios para as pessoas. Até porque tem muitas pessoas que podem rejeitar, quem tem iOS, rejeitar anúncios. Então, agora o Facebook e o Instagram estão mandando isso daqui para que você escolha o tipo de anúncio que você tem interesse em receber para visualizar. Então, é uma maneira muito boa deles, fazer com que os anúncios também, de quem trabalha com anúncios pagos, cheguem até o seu público-alvo, porque o seu público-alvo agora vai poder escolher o nicho que ele quer receber, quais os anúncios que ele quer visualizar. Claro que se você não quiser visualizar nada, se você não quiser receber nada, mesmo assim vão aparecer, mas você vai rejeitar essa notificação aqui, vai seguir olhando o seu feed aí, nem vai participar aí. Mas alguns anúncios vão aparecer para você de forma aleatória. Vai vir um anúncio de curso, um anúncio de produto físico, de digital, vai vir tudo aleatório. Aí, quando você faz essa escolha aqui para escolher o tipo de anúncio que você quer receber, fica muito mais organizado e você começa a receber somente do que você realmente tem interesse. Fica mais bacana, então vale a pena, de repente, você fazer, sim, essa escolha. Então, quis trazer essa dica para você, para você ficar esperto. Assim que vier a notificação para você, já sabe o que fazer. Se você quiser deixar tudo organizado, os anúncios que você quer receber, ou deixar que venha tudo aleatório, tá? Essa dica aqui você viu aqui no canal, então, se você gostou da dica, não deixa de se inscrever no canal, tá? Ativar as notificações e, claro, se você gostou mesmo, deixa um like bem bacana aqui para fortalecer o vídeo e também fazer com que o YouTube jogue esse vídeo aqui para muito mais pessoas ficarem sabendo dessa notícia, dessa dica aqui, do que está acontecendo aí com os anúncios, tá? Ok? Então, beleza, pessoal. Até o próximo vídeo. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho